Você está pronto para mergulhar mais fundo no mundo do design e da colaboração de código? Tempo 2.0 já foi lançado. Este grande lançamento traz novos recursos inovadores que levarão seus designs para o próximo nível. Um deles é o layout CSS Grid Revolucionário, uma funcionalidade exclusiva que aproxima seus designs do código para desenvolvedores. Gerencie colunas e linhas de layout, ajuste suas propriedades e veja como seus designs responsivos são expressos diretamente como código. Nosso segundo recurso principal é o novo sistema de componentes, onde os elementos de design atuam como a única fonte de verdade e fornecem controle imediato sobre as instâncias, suas heranças e substituições de propriedades, dimensionam seus sistemas de design, economizam tempo e mantêm a consistência em profundidade. Você pode usar nossa guia de inspeção de código para ver como o Pempot expressa designs nativamente em CSS, SVG e também HTML por meio de propriedade. Desenvolvido como uma ferramenta de design de código aberto que realmente preenche a lacuna entre designers e desenvolvedores. Tudo isso e uma interface renovada que torna sua experiência mais tranquila e agradável. Com recursos como temas claros e escuros, painéis dedicados e melhor acessibilidade. Projete e codifique lindos produtos juntos. Este é o Pimpot 2.0 e é grátis para sempre. O Pimpot 2.0 e é grátis para sempre. Obrigado.